Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um iAmigos Esportes na internet. Apresentado por mim, Ricardo Nimi, trazendo aí sempre muita informação, notícias e a programação de automobilismo, basquete, futebol, vôlei e outras modalidades praticadas aqui na região metropolitana de Campinas e também no aglomerado urbano de Piracicaba. E para abrir o programa desta segunda-feira, hoje nós vamos falar muito do que e tudo o que aconteceu no fim de semana esportivo. Preparados? Então vou rodar a nossa vinheta de abertura e daqui um minuto retornamos em definitivo com mais programa iAmigos Esportes na internet. Automobilismo Basquete Futebol Vôlei E outras modalidades iAmigos Esportes Já estamos de volta em definitivo com o nosso programa iAmigos Esportes na internet E para abrir o programa desta segunda-feira, vamos falar de tudo o que aconteceu no fim de semana e acontece hoje com aquele jogão da segunda-feira no Campeonato Brasileiro 2017 da Série A Campeonato Brasileiro Série A Resultados da quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A No sábado, no Clássico Paranaense no Couto Pereira, o Coritiba derrotou o Atlético Paranaense por 1 a 0 O gol foi de Márcio aos 16 minutos do segundo tempo para o Coxa Também no sábado, no Maracanã, o Fluminense derrotou o Vitória por 2 a 1 Os gols do Fluminense foram marcados por Richarlison aos 33 minutos do primeiro tempo e o Henrique Dourado aos 4 minutos do segundo tempo Chiesa, para o Vitória, descontou aos 20 minutos, fazendo gol de honra, final Fluminense 2, Vitória 1 Também no sábado, aconteceu o Clássico Paulista entre Corinthians e Santos com a vitória do Timão por 2 a 0 na Arena Corinthians Romero marcou o primeiro gol do Timão aos 24 minutos do segundo tempo e o Rei dos Clássicos, Jô, ampliou aos 27 minutos do segundo tempo marcando um golaço na Arena Corinthians, final Corinthians 2, Santos 0 Já no domingo, no Clássico Carioca disputado em volta redonda Flamengo e Botafogo não saíram do 0 a 0 Também de manhã, na ressacada em Santa Catarina o Havaí derrotou o Sport por 1 a 0 Gol de Rômulo aos 32 minutos do primeiro tempo, final Havaí 1, Sport 0 Já no domingo à tarde, no Allianz Parque, Palmeiras e Atlético Mineiro empataram em 0 a 0 William Bigode perdeu o pênalti para a boa defesa do goleiro do Atlético Mineiro e final, Palmeiras 0, Atlético Mineiro também 0 Na Arena do Grêmio, o Grêmio derrotou o Vasco com tranquilidade por 2 a 0 com gol em cada tempo Lucas Barrios aos 38 minutos do primeiro tempo e Luan aos 46 minutos do segundo tempo Fechou aí, Grêmio 2, Vasco 0 Outro clássico paulista aconteceu no Moisés Lucarella em Campinas A Ponte Preta, na estreia de Emerson Sheik Rodrigo, derrotou o São Paulo por 1 a 0 com gol de Luca aos 5 minutos do segundo tempo Final, Ponte Preta 1, São Paulo 0 E à noite no Mineirão, o Cruzeiro perdeu para Chapecoense líder 2 a 0 O gol da Chapecoense no primeiro tempo aos 26 foi marcado por Wellington Paulista e Douglas Glory, a 1 minuto do segundo tempo, fechou Chapecoense 2, Cruzeiro 0, Chape na liderança Classificação A classificação momentânea da Série A, o líder da Chapecoense Nesse segundo vem o Corinthians, ambos com 10 pontos Terceiro o Grêmio, quarto o Coritiba, quinto o Fluminense, todos com 9 pontos Sexto é Ponte Preta, sétimo o Botafogo, oitavo o Cruzeiro, todos com 7 pontos Nono é o São Paulo, décimo o Vasco, décimo o primeiro o Flamengo, todos com 6 pontos Décimo segundo o Palmeiras, décimo terceiro o Havaí, décimo quarto o Sport, todos com 4 pontos Décimo quinto o Bahia, décimo sexto o Santos, que demitiu o técnico Dorival Júnior na noite de ontem Décimo sétimo o Atlético Mineiro, já na zona do rebaixamento, todos com 3 pontos Décimo oitavo o Vitória, décimo nono o Atlético Paranaense, ambos com 1 ponto Em último, vigésimo lugar o Atlético Goianiense, que ainda não pontuou Próximos jogos E a rodada se encerra hoje, segunda-feira, às 8 horas da noite Lá na Fonte Nova tem Bahia e Atlético Goianiense E você pode conferir tudo no nosso portal na internet www.iamigos.com.br Clique em esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro E agora no iAmigos Esportes, vamos ver o que aconteceu no fim de semana No Campeonato Brasileiro da Série B Campeonato Brasileiro Série B Todos os resultados da quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B O Paraná Clube já havia derrotado o Goiás por 2x0 O Figueirense já havia perdido em casa para o Boa Esporte por 2x0 O Brasil derrotou o Náutico por 2x0 em casa Já na sexta-feira, o América Mineiro perdeu em casa para o Paissandu por 2x0 Em Barueri, o Oeste derrotou o CRB por 2x0 O Ceará venceu Londrina por 1x0 O Santa Cruz derrotou o ABC de Natal por 2x0 O Guarani foi até Goiânia e perdeu para o Vila Nova por 3x0 No Verdense e Criciúma ficaram no empate em 0x0 Internacional e Juventude empataram em 1x1 no Beira-Rio Classificação A classificação da Série B após 4 rodadas O líder é o Paissandu com 10 pontos Segundo vem o Santa Cruz com 9 Terceiro o Juventude com 8 Quarto vem Vila Nova Quinto o Ceará Sexto o Oeste de Barueri Sétimo o CRB Todos com 7 pontos O Guarani de Campinas caiu para oitavo Nono é o Figueirense Ambos com 6 pontos Décimo a Internacional Décimo o Primeiro o Boy Esporte Décimo o Segundo o Paranaclube Décimo o Terceiro o América Mineiro Décimo o Quarto o Brasil de Pelotas Décimo o Quinto o ABC de Natal Todos esses com 5 pontos Décimo o Sexto é o Londrina com 4 Já na zona do Rebaixamento Décimo o Sétimo o Luverdense Décimo o Oitavo o Goiás Ambos com 2 pontos Décimo o Nono o Criciúma Vigésimo o Náutico Ambos com 1 ponto Próximos jogos A quinta rodada da Série B Acontece nesta terça-feira 6 de junho Às 7h15 da noite No Frasqueirão Tem ABC e Pai Sandu No Brinco de Ouro da Princesa Em Campinas É a vez de Guarani E Bom Esporte No mesmo horário No Alfredo Jacone Em Caxias do Sul Tem Juventude E Criciúma Às 8h30 da noite No Arena Pernambuco Tem Náutico E Oeste de Barueri Lá no Orlando Scarpelli Tem Figueirense E Internacional No Serra Dourada É a vez de Goiás E Santa Cruz No Estádio do Café Tem Londrina E Paranaclube Às 9h30 da noite No Independência Tem América Mineiro E Ceará Na Arena Pantanal É a vez de Luverdense E Vila Nova E lá no Rei Pelé Tem CRB E Brasil de Pelotas E você pode conferir tudo No nosso portal Na internet Aiamigos.com.br Clique em Esportes Em seguida Em Campeonato Brasileiro E agora No programa Aiamigos Esportes Vamos ver tudo O que aconteceu No fim de semana No Campeonato Brasileiro Da Série C Campeonato Brasileiro Série C Resultados Da quarta rodada Do Grupo A Da Série C No sábado Sampaio Correia E Cuiabá Empataram em 1 a 1 O Fortaleza Derrotou Asa de goleada 3 a 0 Já no domingo CSA Venceu Motoclube Por 2 a 1 E o Botafogo Da Paraíba Derrotou Salgueiro Em casa Por 1 a 0 Classificação A classificação Momentânea Do Grupo A O líder É o CSA Segundo Fortaleza Ambos Com 9 pontos Terceiro É o Botafogo Quarto É o Sampaio Correia Ambos Com 7 pontos Quinto Vem o Confiança Com 6 Sexto Remo Com 4 Sétimo Vem o Motoclube Oitavo Salgueiro Nono Asa Décimo Cuiabá Todos Com 3 pontos Próximos jogos A rodada se encerra hoje Segunda-feira Às 9 horas da noite Lá no Batistão Em Sergipe Tem Confiança E Rimando Pará Resultados Resultados da quarta rodada Do Grupo B Da Série C No sábado Lá em Mojimirim O Sapão Perdeu para o Bragantino De Virada Por 4 a 2 Em Volta Redonda O time da casa Derrotou a Tombense Por 2 a 0 E em Juiz de Fora O Tupi Venceu o São Bento Por 1 a 0 Já no domingo Ipiranga e Macaé Ficaram no empate Em 1 a 1 No Rio Grande do Sul E no estádio Santa Cruz Em Ribeirão Preto O Botafogo Goleou o Joinville Por 3 a 0 Classificação A classificação do Grupo B O líder é o Volta Redonda Com 9 Segundo vem Botafogo Terceiro é o Bragantino Quarto São Bento De Sorocaba Todos com 7 pontos Quinto vem o Ipiranga Sexto o Joinville Sétimo o Tupi Todos com 5 pontos Oitavo é o Macaé Nono a Tombense Ambos com 4 pontos E na Lanterninha em décimo É o Mojimirim Com apenas 1 ponto Próximos jogos A quinta rodada Do Grupo B Da Série C Está marcada Para o sábado 10 de junho Às 3 horas da tarde O Mojimirim Vai até lá O Colosso da Lagoa Enfrentar o Ipiranga No Rio Grande do Sul Já às 3 e meia Da tarde Em Tombos Tem Tombense E Joinville Nos 4 horas No Nabi A Bichedim Bragança Paulista É a vez de Bragantino E Volta Redonda No mesmo horário Lá no Moacirzão Em Macaé Tem Macaé E Tupi E a rodada Se encerra Na segunda-feira 12 de junho Às 9 horas da noite No Walter Ribeiro Em Sorocaba Tem Clássico Paulista Entre São Bento E Botafogo E você pode conferir Tudo no nosso Portal na internet Aiamigos.com.br Clique em Esportes Em seguida Em Campeonato Brasileiro E agora no programa Aiamigos Esportes Vamos ver tudo o que aconteceu No fim de semana No Campeonato Brasileiro Da Série D Campeonato Brasileiro Série D Resultados da terceira rodada Do grupo A14 Da Série D No sábado O Espírito Santo Perdeu em casa Para Caldense de Minas Por 1 a 0 E outra surpresa Foi a derrota Do Red Bull Brasil Em Campinas Para o Boa Vista do Rio Também por 1 a 0 A classificação Do grupo A14 O líder é o Boa Vista Do Rio Com 7 pontos Segundo o Red Bull De Campinas Com 4 Terceiro a Caldense Com 3 Em quarto o Espírito Santo Com 2 pontos A quarta rodada Do grupo A14 Acontecerá no próximo Sábado 10 de junho Às 3 horas da tarde Lá em Saquarema Tem Boa Vista E Red Bull Brasil De Campinas E também às 4 horas Da tarde do sábado No Ronaldão É a vez de Caldense E Espírito Santo Resultados Resultados da terceira rodada Do grupo A15 No domingo Lá em Ponta Grossa No Paraná O operário derrotou 15 de Piracicaba Por 1 a 0 E em Brusque O time da casa Derrotou São Paulo Gaúcho Por 3 a 1 A classificação Do grupo A15 O líder é o Brusque Segundo o operário Do Paraná Ambos com 6 pontos Terceiro vem o São Paulo Gaúcho Quarto 15 de Piracicaba Ambos com 3 pontos A quarta rodada Do grupo A15 Está programada Para a próxima Sexta-feira 9 de junho Às 8 horas da noite No estádio municipal Barão de Serra Negra Em Piracicaba O 15 necessitando Desesperadamente Da vitória Diante do operário Do Paraná Para ter chances Ainda de se classificar Para a próxima fase E no domingo Às 4 horas da tarde Lá no Aldo Da Puzo No Rio Grande do Sul Tem São Paulo Gaúcho E Brusque De Santa Catarina Resultados Resultados da terceira rodada Do grupo A12 No sábado Em Osasco O Aldaques Perdeu para o RT De Minas Por 1 a 0 E ontem Domingo Lá em Goiás O Itubiara E a portuguesa Carioca Empataram Em 1 a 1 A classificação Do grupo A12 Líder é a portuguesa Carioca Segundo O Itubiara De Goiás Ambos com 7 pontos Terceiro Vem o RT De Minas Gerais Com 3 Em quarto O Aldaques Que ainda não pontuou A quarta rodada Do grupo A12 Está programada Para o próximo sábado 10 de junho Às 8 horas da noite Lá no estádio Luso Brasileiro Tem portuguesa Carioca E Itubiara De Goiás Já no domingo Às 4 horas da tarde Nos ama Maciel Em Minas Gerais Tem o RT E Aldaques Resultados Resultados da terceira rodada Do grupo A13 Realizadas ontem Em Moça Bonita No Rio de Janeiro O Bangu Perdeu para a Desportiva Do Espírito Santo Por 1 a 0 A portuguesa De Desportes Foi até Minas Gerais E perdeu para o Vila Nova Por 2 a 1 A classificação Do grupo A13 O líder é o Bangu Com 6 pontos Segundo Vem a Desportiva Do Espírito Santo Terceiro O Vila Nova De Minas Gerais Ambos com 4 pontos Em quarto A Portuguesa De Desportes Com apenas 3 pontos A abertura Da quarta rodada Do grupo A13 Está programada Para sexta-feira 9 de junho Às 7 horas da noite No Canindé Tem Portuguesa E Vila Nova De Minas Gerais E no sábado Às 4 horas da tarde Lá no Engenheiro Araripe No Espírito Santo Tem Desportiva E Bangu Do Rio Resultados 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 da terceira rodada Do grupo A16 No sábado O São Bernardo Venceu em casa O Foz do Iguaçu Por 2 a 0 E no domingo O Novo Hamburgo Venceu o Inter De Lages Por 2 a 1 A classificação Do grupo A16 O líder É o São Bernardo Com 9 pontos Segundo Vem o Novo Hamburgo Com 4 Terceiro Internacional De Lages Com 3 em 4 Em 4º Em 4º Foz do Iguaçu Do Paraná Com apenas 1 ponto A quarta rodada do grupo A16 Está programada para o próximo domingo As 4 horas da tarde em Lages Tem Internacional Em Novo Hamburgo E em Foz do Iguaçu No Paraná Tem Foz do Iguaçu E São Bernardo Resultados Resultados da terceira rodada Do grupo A17 Disputada ontem Domingo O Ituano Foi até Santa Catarina E venceu O Metropolitano Por 1 a 0 Já o São José Fora de Casa Derrotou O PSTC Do Paraná Por 3 a 1 A classificação Do grupo A17 O líder é o São José Gaúcho Segundo vem o Ituano Ambos com 6 pontos Terceiro é o PSTC do Paraná Quarto O Metropolitano De Santa Catarina Ambos com 3 pontos A quarta rodada Do grupo A17 Está programada Para o sábado 10 de junho Às 5 horas da tarde No Dr. Novelli Jr. Em Tu Tem Ituano E Metropolitano De Santa Catarina E no domingo Às 4 horas da tarde No Antônio Vieira Ramos No Rio Grande do Sul Tem São José E PSTC do Paraná E você pode conferir tudo No nosso portal na internet Aiamigos.com.br Clique em Esportes Em seguida Em Campeonato Brasileiro E agora no programa Aiamigos Esportes Vamos ver o que aconteceu No fim de semana No Campeonato Paulista De Futebol Feminino 2017 Resultados da nona rodada Do grupo 1 Do Campeonato Paulista De Futebol Feminino 2017 A Francana Foi goleada em casa Pelo Rio Preto Por 8 a 0 Em Araraquara A Ferroviária Derrotou o Rio Branco De goleada 4 a 0 Já em Piracicaba O 15 perdeu Para a Ponte Preta Por 3 a 2 Em Osasco O Aldax Venceu o Botafogo Por 2 a 1 A classificação Do grupo 1 O líder é o Rio Preto Com 24 pontos Segunda a Ponte Preta Com 20 Terceiro o Osasco Aldax Com 18 Em quarta a Ferroviária Deraraquara Com 17 pontos Quinto é o 15 de Piracicaba Com 11 Sexto o Botafogo De Ribeirão Com 6 Sétima a Francana Com 4 Em oitavo o Rio Branco De Americana Com apenas 1 ponto A décima rodada Do grupo 1 Está programada Para esta quarta Feira 7 de junho Às 3 horas da tarde Em Araraquara Tem Ferroviária E Francana No Anísio Haddad Em São José Do Rio Preto O 15 de Piracicaba Enfrenta o líder Rio Preto Já no Eugênio Francisquino Em Valinhos Tem Ponte Preta E Osasco Aldax E no Vitório Escuro Em Americana É a vez das meninas Do Rio Branco Enfrentar o Botafogo De Ribeirão Preto Resultados da 9ª rodada Do Grupo 2 Do Campeonato Paulista De Futebol Feminino 2017 O São José Perdeu para o Corinthians Por 1 a 0 O Centro Olímpico Goleou o Taubaté Por 3 a 0 O Santos Venceu a Portuguesa Por 1 a 0 Embu das Artes E Juventus Ficaram no empate Em 1 a 1 A classificação Do Grupo 2 O líder é o Corinthians Segundo o Santos Ambos com 25 pontos Terceiro vem o São José Com 14 Quarto a Portuguesa Com 11 Quinto Embu das Artes Sexto Juventus Ambos com 8 pontos Sétimo É o Tabaté Com 7 Oitavo Centro Olímpico Com 4 pontos A décima rodada Do Grupo 2 Do Campeonato Paulista De Futebol Feminino 2017 Também acontecerá Nesta próxima Quarta-feira 7 de junho Às 3 horas da tarde Tem Centro Olímpico E São José Tem clássico Entre Corinthians E Santos Na Arena Barueri A Portuguesa Enfrenta O Embu das Artes No seu CT E tem Taubaté E Juventus O programa Ai Amigos Esportes Na internet Está chegando Ao seu final Quero aqui Agradecer A sua audiência O seu carinho E a sua paciência Com o nosso programa Também Quero desejar A você As nossas famílias E os nossos amigos Uma ótima segunda-feira A todos Comecinho aí de semana Vá com calma Vá suave Na nave E conto com todos vocês Amanhã Terça-feira Com mais um inédito Ai Amigos Esportes Na internet É segunda-feira Muita coragem É vida que segue E até amanhã Automobilismo Automobilismo Vôlei E outras modalidades Ai Amigos Esportes Amigos Esportes Amigos Esportes Amigos Esportes